Perdi. Perdi muitas vezes. Perdi muito mais do que eu podia, muito mais do que eu devia. As pessoas criam expectativas, se motivam, me amam. Mas sabe o que eu faço? Eu perco, eu frustro todo mundo. Pois é, mas a vida continua. Muitas derrotas estão por vir. A vida é assim. Apesar de tudo, eu tenho muito, mas muito dinheiro. Essa é minha vida. Esse é meu clube. Obrigado.